Aí, passa na frente aí, vai. Assista a reportagem completa agora do sequestro que começou em Apucarana e terminou em Arapongas hoje de manhã. E a polícia civil, militar e a guarda municipal deu mais um show de bola. Em Arapongas, os bandidos estão levando goleada da polícia, que a polícia está na frente, metendo os bandidos na cadeia. Vamos ver. Às 8 horas da manhã, aconteceu um roubo seguido de sequestro na cidade de Apucarana. Os bandidos, com mais duas vítimas, seguiram até Arapongas. A polícia militar e a guarda municipal já estavam avisadas e fizeram um cerco aqui à frente do posto Mauá. A partir das 8h30 da manhã, iniciaram-se as negociações. Pessoal, essa viatura aí pode se vitear. Vamos retirar a gasteia aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Primeiro tem que abaixar a pensão. Isso, tem que ficar nesse calmo. Os meus policiais estão, tem que ficar calmos, vocês tem que ficar calmos. Beleza? É isso que eu não quero. Os sequestradores pararam no posto Mauá para abastecer o veículo. E lá foram cercados por viaturas da polícia militar e da guarda municipal. Paciência ali, o capitão Fonseca chegou primeiramente, depois ele pediu a presença do delegado. Os dois super experientes ali, negociaram e não houve nenhum transtorno. Ocorreu tudo bem, graças a Deus. Já levantamentos de quem seria o empresário também, a moça? Ainda não temos ainda as informações das vítimas. Eles estão pegando agora a declaração aqui na delegacia. Isso aí, posteriormente, a gente vai ficar sabendo. Mas, outra relação também foi a grande quantidade de policiais. Todo aparato policial, praticamente, da região, presente em Arapongas, né? É sim, é que a movimentação começou em Apucarana, né? Aí, na sequência, eles informaram a região de Arapongas, onde eles foram abordados aqui. E, com certeza, aí, graças a Deus, nós temos o apoio de várias viaturas aí. Soldado Márcio, como que se iniciou esse sequestro? Foi na cidade de Apucarana mesmo? A informação confirma, não? É, segundo Apucarana, eles foram abordados lá. E já foram feitos de refém e tomaram sentido a cidade de Arapongas. E eles foram avistados por uma viatura aqui da área, né? Foram abordados ali no posto Mauá e ali começou as negociações. Quantas pessoas? Duas mesmo? É, dois marginais ali com duas vítimas. Chegaram a efetuar algum disparo dentro do posto de combustíveis também? Sim, assim, no momento que a minha viatura chegou, que eu desci para conversar com um dos elementos que estavam ali fazendo uma vítima de escudo, ele efetou um disparo contra a minha pessoa. Mas, graças a Deus, não chegou a acertar. Baixa a arma, então, vamos conversar. Baixa a arma. Baixa a arma, porra! Baixa a arma, porra! Baixa a arma, porra! Baixa a arma, porra! Isso aí é o que a Polícia Militar quer, a Polícia Civil quer, a Guarda Municipal quer. Trabalho de união, trabalho de força integral para dar esse resultado aí que vocês viram aí. Dois sujeitos perigosos e não teve mais a vítima aí, vítima tem o veículo recuperado, vítima está bem. Então, isso aí é um trabalho importante. O empresário sequestrado Gilson Ribeiro e sua secretária Luciane foram vítimas de um crime que pouco se vê na região. Quando há uma situação de alto risco, de imediato, nós já chamamos nossos superiores, né? Aí, nós abordamos inicialmente o veículo com uma viatura da PM, iniciamos o acompanhamento tático e eles se esconderam no posto. De imediato, nós entramos em contato com o Major do Inca, o secretário de Segurança, chamamos o Capitão Fonseca e o Dr. Walter. Aí, eles que são os chefes da Polícia de Araponga, da Segurança Pública, e eles tomaram a frente da situação e nós ficamos só na retaguarda. O que acontece agora com os miliantes? Ah, eles vão ser atuados por cárcere privado, sequestro e vão pegar uma cadeia grande, né? Graças a Deus a coisa terminou bem para as vítimas e para a polícia e dois marginais a menos aí. Os bandidos enfim se entregaram e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. Após a apreensão dos bandidos e do atendimento médico das vítimas, que estavam muito nervosas, o delegado de Arapongas, Dr. Walter Helmut Jr. e o comandante da PM, Capitão Fonseca, concederam entrevista coletiva a toda a imprensa. Segundo informações, esse assalto iniciou no município de Apucarana, eles renderam as vítimas lá, o objetivo maior seria valores que estariam em um cofre, fato este que não era verdadeiro, eles entraram fortemente armados, conseguiram render facilmente as vítimas e diante da negativa da existência desses valores, eles acharam que deveriam levar essas vítimas, possivelmente, além de garantir a segurança, também um possível saque, caixa eletrona, coisa dessa natureza. Testemunhas chamaram a polícia? Testemunhas e as próprias outras vítimas que permaneceram no local, orientaram e alertaram a polícia rapidamente por fato, um excelente trabalho feito pela polícia militar e pela guarda municipal do município de Arapongas, que já fez o cerco no momento exato, eles se viram em forma de prejuízo da ocorrência, se esconderam naquele posto de combustível e dali pra frente iniciou-se as negociações. Houve um tiroteio aí durante o cerco? Como? Houve um tiroteio durante o cerco? É, houve um disparo por parte dos infratores, no entanto, os policiais muito bem treinados, não revidaram, já tendo conhecimento de vítimas também no interior do veículo, razão pela qual o desfecho foi ótimo, as vítimas estão bem, os infratores serão reconduzidos ao flagrante delito e ficarão à disposição da justiça. E como é que foi a negociação? Como é que foi a negociação? Como é que foi o início e até onde foi? O início da negociação teve início com o capitão Fonseca, posteriormente eu cheguei, nós dois assumimos essa negociação, foi um pouco lenta no início, já visto a adrenalina que tomava conta desses infratores, no entanto, logo em seguida, eles foram baixando esse nível de nervosismo, de inquietação, e a gente conseguiu mostrar para eles que o fato já estava dominado, que a polícia já se fazia presente e que o melhor momento ali seria a negociação.